Música Os móveis Chegou A cama daqui a pouco Oito de outubro tá pertinho Ai meu Deus Falta pôr aqui os negócios que já tá ali Que eu acho que amanhã Alguém vai colocar A janela A janela tá aqui Pintadinha Eu gosto da janela sabia Talvez a cama vai ficar aqui Ou aqui Que era a minha ideia principal Mas eu não sei Tem muito espaço nesse quarto Tá meio ronzinho Verdade Quando chegar a cama o espaço vai ter saído tudinho Eu estava já guardando as roupas aqui Na gaveta Mas Eu decidi que eu vou separar As roupas que eu vou botar pra Lavar E as roupas que eu vou botar aqui Porque tem umas roupas que estavam Muito tempo guardadas Em cima de um móvel igual esse daqui Que tem lá no meu quarto Tá jo! Tá jo! Tá bom! Tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.